Música Olá, o recado do blog hoje é a respeito da transposição das águas do Rio São Francisco. Depois que o senador Aécio Neves apareceu na televisão, andando num trecho parado da obra em que havia mato e até rachadura, a presidente Dilma Rousseff resolveu vistoriar a transposição. Na semana que vem, vai dedicar a quinta e a sexta-feira para fazer esse trabalho. A presidente pretende visitar três estados, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Deverá convidar os governadores dos estados para acompanhá-la. Por isso, é possível que tenha um encontro com o seu potencial adversário na eleição presidencial do ano que vem, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Dilma diz que há seis mil operários trabalhando na obra. Ela quer dar uma resposta à oposição e essa será uma das prioridades dela na semana que vem. Recado está dado. Música Tu sabia que tem BRB no Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina, tem BRB em Taguatinga, Samambaia, Guará, tem BRB na internet, no celular, no telefone, tem BRB até na esquina. Que esquina, velho? Brasília não tem esquina, não. Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. Sério? BRB, o banco de Brasília em todo o Brasil. E aí